O menólogo da Vila de São Sebastião 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 Também a partir deste momento Quem quiser fazer perguntas, poderá fazer Eu comecei por essa sessão de esclarecementes E agora eu vou prover algumas coisas que para breve irão acontecer Mas eu como sei que há muita malta Cheia de vergonha hoje em dia Aquele que não quiser fazer perguntas em longe alta Poderá fazer o depatia Mas eu peço licença por favor Que é para ver se esse caso fica resolvido Eu vou ter que ir ali dizer com o senhor Que eu estou apressado a ser benzite Uma nota Podemos estar a palma da sua mão Mesmo assim Eu vou ler a palma da mão A este senhor que aqui está A aquele Tu diz-me lá se é verdade ou não Que tens sentido muita comexão Desde há duas semanas para cá Bem parecido Imagina a sua comexão aí na mante Por isso enquanto ela não tiver fim O melhor remédio é o senhor Isso que santo que também é que me coça a mim Mas tudo vai-se resolver O senhor pode se sentir seguro Eu agora vou para o palco para ver Algumas coisas para o futuro Obrigado Obrigado Há vocês Vão acontecer coisas de arrepia As rosas vão ver a mão de queres Os porcos vão começar a falar E as vacas vão começar a zoar Um sete ano está ali com mais mulheres E agora sem qualquer engano Fazendo aqui a minha segunda provisão Eu informo a todos que é já para o ano Que finalmente o Sporting vai ser campeão Ai vão fazer um turnão de fundo de moar Que é para alugar todas as ilhas finalmente Pois a Sata dá sempre a cancelar E os barcos a falhar constantemente E olhem Assim acabam-se as suspeitas Que há muitos anos fazem-se teoria E as viagens para as ilhas serão feitas Nos novos minibus da Praia da Feteoria Ai também vai ser criado um partido novo Que muito vá dar a que falar Somente virado para o povo E vocês não vão gostar Vai ser um partido manso Cheio de ideias acertadas E vai-se chamar Partido Descanso Que é para as pessoas então ficarem mais descansadas É um partido de coisas boas Por isso muitos vão-lhe adorar E vai-se ser feito a pensar nas pessoas Que nunca gostariam de trabalhar Prevê-se que este partido tenha Uma votação bastante engraçada Pois aquele que não trabalha é que ganha E o que trabalha não ganha nada Até vão fazer um balanço Para a explicação e o eleitroado E tudo aquilo que votando partido descanse Vai ganhar tanto que muito petoado Também vão haver então mais touradas Mais festas, bolos e cantruias E de inverno as juntas vão ser obrigadas A fazerem churrascadas Nas casas boas, freguesias Ai, mas este partido vai ser cafermé Que é para não ser com bons afins Por isso vai ser proibido trabalhar É só com oi, dormo-o, descansar E se restar tempo Para os homens E se há algum precisar de ajuda É para custar nos tintinhos Mas tenho ali um senhor a dar-se nele Deve ser alguma pergunta certamente Como estamos no carnaval Eu vou falar com-a pessoalmente Olá senhor Boa noite O senhor me deseja perguntar Se falta muito para acabar Ah, bem parecido Não é? Então o que é que foi que aconteceu? O que é que o senhor quer saber? Qual é o segredo para enriquecer? Oh, meu amigo, também eu Olha aqui esta senhora Quer falar comigo agora Oh, senhora A senhora que diriste de ser pensamento A senhora está se for para antecedência O segredo para um bom relacionamento Está na beleza e na paciência Pode ter certeza Chama-se inteligência Se der certo É uma beleza Olha-se na D Paciência Olha ali aquela senhora Levantou a mão E como os bens deixam-me muito adequados Ah, senhora Senhora Qual é a sua pergunta então? Se melhores dias verão Oh, senhora Claro que sim Chamam sábados, domingos e feriados Olá Olha que rocha Olha, olha Olá, chuchu Ai, quem te pudesse vens aí Tu swaps Oh, ainda é bom Tu swaps Tá bom Eu adoro homens como tu Tu podes-me perguntar O que é que te apetecei? Pronto E já vi que tu estás a achar graça E se te apanhar a saída Ui É cheque mate Mas eu vou atrás Tinto que talvez mate-lhe graça Antigamente Isto era um ameés Hoje em dia chama-se Engate Mas enfim Continuaremos com mais previsões Pois pouco tempo já temos E tem que avisar outros salons Nas questões atmosféricas Também estão-se a prever Que devido às alterações climatéricas Vá ser só sol Nunca vá chevoi Vá ser um sol rachear Que até outubro irão ter Até à noite O sol vai brilhar Só quando o Ivo Silva for cantar Aí é que está previsto esboio Câmara da praia Câmara da praia Sem pacramar Que não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Mas vai-me mandar fazer agora Uma obra de meira De cedete Vão-me mandar construir Na rua Jesus um galinheiro Para arrumar os gualos Que andam a passear na cedete Certo? E olhem vocês Esta foi a minha última previsão E vocês se quiserem agora Que façam as suas Mas antes de dar aqui a terminação E peço a todas as pessoas Que aqui estão Para me darem palmas Só com uma mão Que é para nos tragar as duas O meu tempo de antena termineu E isto é o mesmo O meu tempo de antena termineu Mas a hora já está a chegada E digo Viva, viva o Carnaval Eu sei que não vos dei nada Mas também não precisa falar mal Porque isto tudo é Carnaval E nunca será um pesadelo Pois aquele que fala mal É porque deve ter muita dor De que te voe-lo Falam com mente crua Coisas que não têm fim E vocês sabem Que eu antes de sair para a rua Que já estavam a falar mal de mim Mas falarem mal para mim Não me importa Que tenha sido forte Ou fraquinho E de qualquer maneira Eu vou entrar para a porta Que saia há bocadinho É vindo a vila de São Sebastião Pois é lá a minha merdia E estarei à vossa inteira disposição Se vocês passarem lá um dia Vila que muito o povo gosta Vila que o nome de sensatez Vila que estará com uma mesa aposta Para bem receber todos vocês Obrigado pela vossa alegria E desculpai a algum engano São Sebastião Fico na vossa companhia Muita saúde E até para o ano Eu agora antes de me embeora Eu só queria pedir Um pequeno favor a vós hoje Era que vocês fizessem Que me fazem uns bailinhos bons Meterem-se todos em pé Batessem-me umas palmas E tirem-me a selfie E botem-me no Facebook E digam-me a palha aqui Fui-nos parado Pode ser Vamos a isso Vá galera Vá galera Vá galera Vá galera Viva o pessoal do caminho Temos aqui uma pequena lembrança Da sociedade e da junta de freguesia Agradecer a sua passagem aqui Pela nossa freguesia Continua a fazer muitas bocharias Ou benzeiras E continuação do bom carnaval E temos aqui o homem Que eu no raminho Dei bastante sinal para entrevistar E o senhor nada é por isso O senhor estava entretido A fazer o papel de maricas É verdade Como é que tem corrido? Graças a Deus tem corrido muito bom Estava a contar com o peão Mas graças a Deus tem corrido Uma maravilha Sabes quando disseste Falaste no Donato Que ele estava lá Para atuar a seguida É para casa e reparei Para casa e reparei Olha mas olha Ele ficou todo encheado Com elogio Olha Então não disse nada de mal Eu acho que até elogio Ok então tem corrido tudo bom Graças a Deus tem corrido muito bom Então a experiência de trabalhar sozinho Precisa saber como é que se leva a pessoa Com um gajo sozinho em cima do palco É muito mais difícil Muito Muito mais Ah sem dúvida Uma pessoa tem que consultar consigo E eu que estou a fazer Estou a contar com o muro E há de ser o que Deus quiser Mas graças a Deus tem corrido tudo muito bom Portanto isto enquanto te vê salões abertos Tu vais andando Enquanto eu puder fazer É para fazer Só se não enressei muito Por acaso já me enressei um bocadinho Já vim de Raminho para Santa Bárbara De Santa Bárbara vim para aqui Porque está tudo cheio E olha vamos ver Vamos andando de evento Ok Muito obrigado então Obrigado Tenhas um bom carnaval Obrigado Igual muito para vocês Obrigado Como eu estava a dizer Que a vida tem-me corrido mal Eu vim a sair aqui da Sociedade dos Biscoitos E encontrei aqui um benzedeiro Que vou tentar saber O que é que me traz para o futuro Encontrei aqui este senhor O benzedeiro que está aqui E oh senhor Acha que eu vou ganhar o ar ao milhão? Epá isso vai ser mais um bocadinho mais compocado Eu também queria Mas vai ser um bocadinho mais compocado Pode ver aí na bola Se consegue ver alguma coisa Posso Eu posso ainda ver na bola Não, não vai ter sorte Não tem sorte Com muitos jogam Eu tenho jogado Mas não tenho tido sorte Mas tenho que jogar mais Diga-me uma coisa E em relação aqui ao canal Acha que isto Estou a propor que vai a vendê-lo Porque estou a ficar cansado O senhor quer comprar? Não quero, obrigado Olha, diga-me aí se eu vou ter sorte Vai ter sorte Vai continuar a ter o seu canal E deve continuar a ter ele Porque os imigrantes gostam muito E apreciam muito o seu canal Portanto eu acho que deveria mantê-lo E não vendê-lo Não tem mais nada para me dizer? Eu acho que não Olha, em relação àquela pessoa Que está lá no raminho Aquele forte Aquele mais forte Que não faz outra coisa Se não comer Eu queria que o senhor Visse aí Se ele vai engordar mais Que aquilo que está Vamos ver Vamos ver Não, está Está em linha Está em linha Está a fazer um Ou vai fazer agora Vai entrar agora para um genésio E vai se manter em linha E a outra moça que está lá Que é a Joana O que é que me diz em relação a ele? Ver o futuro dela Eu a Joana Eu não lhe consigo ver O que é que Pode acontecer Mas está fácil A bola não quer dizer nada Não quer, não quer Opa Eu estou a ver que o senhor Não adivinha nada Eu adivinho algumas causas Algumas causas Aquelas que eles vão lhe dizendo De vez em quando Olha, muito obrigado E que tenham um bom carnaval Obrigado igualmente para vocês Adeus, muito obrigado Isto foi a nossa provisão Que a gente tem Cheja agora Vai chover amanhã? Amanhã, não Amanhã vai fazer sol Vai ser Agora só até outubro Vai fazer sol Sim senhor Muito obrigado pela provisão Obrigado Obrigado